Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano aqui começando mais um vídeo para o canal. A gente está aqui em Riozinho, mais uma vez no Camping do Alcindo, vou mostrar para vocês aí o nosso acampamento aqui. Um dia que está muito quente, só para montar a barraca e deixar as coisas prontas, já deu para suar bastante. Então deixa o like e bora acompanhar mais um acampamento aqui do Rotas Aleatórias. Então a gente está com o Frank aí, e a nossa estrutura montada aí. O bom do acampamento é que a gente não tem hora para almoçar. Agora acho que deve ser umas 4 horas da tarde, agora que a gente vai fazer o nosso almoço. Barraquinha pequena. Balneário Alcindo. E o almoço de hoje vai ser massinha com molho, carne moída e um choppizinho, pepino em conserva e a mamãe ali. Tá bom, mãe? Aí as cabaninhas do seu Alcindo aqui, do Balneário Alcindo. Tem 4 cabanas completinhas aí para alugar, tomadas, toda a parte gramada aí a gente pode fazer o acampamento. Aqui tem mais outra cabana, completinha também. Olha que visual. Tem mais uma família montando o acampamento. Aí logo aqui ó, já tem um pocinho legal para tomar um banho. A gente vai acompanhar aqui o rio, que mais lá na frente tem um lugar bem bacana também. Olha a cor d'água transparente. Então pessoal, a última vez que eu vim gravar aqui, essa área aqui ele estava limpando ainda para o camping. Agora já está disponível aí ó, mais uma parte aqui atrás das cabanas. Só ainda não tem rede elétrica aqui. Rede elétrica é até onde a gente está ali para lá. Mas aí aumentou bastante aqui a área de camping. Para quem quer fazer um wide camping aí ó. Ou vir passar o dia. E dá para a gente ficar aqui bem pertinho do rio. Aqui tem uma churrasqueira aqui ó. E aqui na frente a gente tem um poço muito legal aqui. Vai. Ali é bem fundo naquela área ali. Olha aí pessoal que top ó. Poço maravilhoso aqui no Balneário Elcindo. Olha só a cor dessa água. Aqui é bem fundo. Mas é só um buraquinho ó. Um buraco aí de um metro e pouco daí já... Já começa a ficar mais raso. É só onde corre mais a água. O camping está aqui atrás aqui ó. Então é bem no final do camping a gente desce ali na última churrasqueira. E acessa esse poço aqui ó. Para quem não conhecia. Fica mais essa dica aí do canal Rotas Aleatórias aí para vocês. Aqui do outro lado tem um pessoal também ó. Bem legal aqui. Como é que tá aí filha? Tá bom? Uhum. Muito legal né? Tô tendo muito know-how. Olha que legal esse outro lado aqui das taquareiras ó. Também tem um poço. Continua o poço na verdade. Só que aqui é mais estreitinho ainda. Tu pula, tem um buraco e tu já chega na descida das pedras ali. Pula aí filha para nós mostrar. Vai. Lá ela já tocou na pedra já. Rasinho. Bem legal essa parte aqui. E aqui o pessoal fez uma escadinha para subir porque tem muito limo na pedra. Eles fizeram uma escadinha ali ó. E tem um cipó para ajudar. Segura no cipó aí filha. Vai. Ó. Uma corda natural. Aqui é a parte mais funda. Ó. No meu pescoço. Aí aqui já começa a pedra. Vai subindo. 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 E aqui já tá subindo de novo. A importância de ensinar os seus filhos a nadarem ó pessoal. A gente pode aproveitar com segurança. E como eu já falei. É mais fácil para eles aprenderem mais rápido que um adulto. Façam isso para eles não virarem estatísticas aí de afogamento. Agora eu tenho que atravessar com o celular. Sem cair na água. Que medo da atravessão da água. Não pode cair o celular. Olha que bacana esse gramado aqui do campo do Alcindo ó. Tudo área de camping pessoal. Aqui tem uma rede. Uma parte para jogar vôlei. Aqui o campo de futebol. E essa montanha ainda aí na frente. Aqui já chegou mais gente. Quando a gente chegou não tinha esse pessoal aí. Aqui desse lado tem rede elétrica. E tem os banheiros ali atrás das taquareiras. Aqui atrás da goleira era uma parte bem bacana aqui também que o pessoal acampava. A gente ficou várias vezes. Mas as últimas enxurradas aí acabou destruindo tudo. Infelizmente essa parte não dá para acampar mais. É só para a gente acessar a área de banho aqui. E aí pessoal mais uma área bacana aqui do balneário do Alcindo aí. A área de banho ó. Aqui está a ponte. A gente atravessa aqui por uma trilhazinha aqui do lado agora. Não é mais por lá. Antigamente a gente vinha por ali. Agora virou uma propriedade particular. Então a gente passa a ponte e aqui no cantinho aqui tem uma trilha. E aí a gente pode vir tomar banho nesse lugar aqui. Muito bacana. Olha a paisagem. Só dica top para vocês aí. E aí pessoal. Se vocês quiserem fazer um spa aqui no... Campo do Alcindo. Olha aí que maravilha. Tá direito a duchinha ainda ó. Falou a ducha. Ah a duchinha ó. Ah que maravilha. A duchinha da família. Vem conhecer aqui o campo igual sendo. Então em riozinho. Piscinas naturais. Spa. Chuveirinho. Então pessoal. Encerrando o nosso acampamento aqui no Balneário do Alcindo. Fazendo um churrasquinho aí. Um galetinho. Pra gente ir embora. Já estamos recolhendo as coisas todas. Acho que vai dar uma chuvinha. E aí ó. E aí ó. Então esse aí foi mais um acampamento da Rotas Aleatórias. Aqui no Balneário do Alcindo. Deixando o convite pra vocês vir conhecer o Balneário. Quem vier no Balneário. Pode conhecer até quatro cascatas que tem aqui próximos. E aí ó. Lugar muito bom. Que a gente vem bastante aí já. Acho que vai ser o quinto vídeo do local aqui. Nesse vídeo a gente procurou priorizar aí as áreas de banhos. Pra mostrar pra vocês. Umas áreas novas aí. Pouco exploradas ainda. Mas. Bem legal aí. Que vai ficar de indicação pra vocês então. Então venham conhecer o Balneário do Alcindo. A gente tem na playlist aí. Rolante ou riozinho. Não me lembro agora. Só procurar no canal ali. Tem os outros vídeos. Tem. Como é que é as cascatas aqui. Beleza. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se tu gostou já sabe. Deixa aquele like. Te inscreve no canal se não é inscrito. Pra ajudar a gente aí. Continuar. Criando conteúdo assim pra vocês. Beleza. Forte abraço então. Até o próximo vídeo. Fui.